O microcrédito tem sido uma alternativa para muitos pequenos empreendedores. Entenda mais sobre ele, agora no Cashless. Vale falar do caso de destaque da experiência, que é o Banco do Nordeste. Falar um pouquinho sobre o que é, o número, o que ele faz. E aí, não é só o destaque em termos de conhecimento das pessoas, mas em termos de participação mesmo. O Banco do Nordeste tem mais de 70% de participação no mercado de microcrédito. Então ele lidera com muita folga o segmento. Ele tem o programa mais famoso ali, que é voltado para a área urbana, que é o Crede Amigo. Foi lançado em 98, então já é uma coisa bem estabelecida, já desenvolvida. E já concedeu, os dados são desse ano, quase 97 bilhões em mais de 50 milhões de contratos. Então realmente não é uma coisa que acabou de começar. As pessoas podem ainda não conhecer, mas é uma operação já estabelecida, que no fim de 2021 já tinha quase 2 milhões e meio de clientes ativos. Então, quando chegou a pandemia, por exemplo, você falou que o microcrédito cresceu muito na pandemia. O Banco do Nordeste também, sendo o líder desse mercado, ele ampliou a carteira e chegou a uma participação no mercado de quase 88% durante a pandemia. Depois isso reequilibrou, mas chegou nesse volume. Tiveram um crescimento de inadimplência ali no período, mas é uma coisa que está tão sólida, relativamente sólida, que continuou sendo uma das mais baixas do sistema. Então realmente, assim, quando você vai falar de, ah, vamos conhecer um caso ali de microcrédito, são eles que chamam a atenção. E aí o que é o Crede Amigo, né? Ele é o maior programa de microcrédito produtivo orientado no Brasil. A atuação dele, né, a forma de atuar, segue as diretrizes do governo federal, que é o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado. O nome vai aparecer aqui porque é grande, né? Mas o objetivo é incentivar a geração de trabalho e renda entre micro e pequenos empreendedores. Então, não é só que é, ah, não, se a linha de crédito é boa, para... Ela foi pensada para. O objetivo dela é o micro e pequeno empreendedor. E aí o que é que tem dentro disso? Porque o que você falou, o microcrédito envolve um acompanhamento. Ele não é só o recurso. Ele tem todo um pacote em volta do que acontece para ele chegar no pequeno empreendedor. Então você tem, no caso ali do Banco do Nordeste, do Crede Amigo, ele tem outras vantagens como uma abertura de conta corrente gratuita, crédito com juros mais baixos, um atendimento personalizado com orientação empresarial, o empréstimo é liberado um pouco mais rápido, então é até sete dias úteis. Ele pode ser renovado e ir evoluindo até 20 mil reais, dependendo da necessidade. Então você pode ter tido um valor aprovado, precisou de mais, como tem esse acompanhamento dentro ali do limite de 21 mil, ele pode ir evoluindo. Então, para esses negócios pequenos, às vezes que estão começando, né? Você falou da pessoa física que quer abrir um negócio. Às vezes não tem nem conta. Quando você pensa no microcrédito, e aí os outros microcréditos funcionam parecidos, é porque realmente o Crede Amigo é o maior, é o mais famoso. Mas ele vem com todo esse pacote, então realmente, uma vez que o pequeno empreendedor conhece o microcrédito, obviamente não tem essa limitação de quanto de volume tem para ofertar, mas acaba sendo uma opção muito boa, né? E aí o caso do Banco do Nordeste, além de ter todos esses números positivos de ser o maior, eles chegaram também numa modalidade que tem chamado bastante atenção, que é o Crede Amigo delas, que é o focado em mulheres. Porque eles perceberam que o perfil do cliente que mais participava de Crede Amigo eram mulheres. Mulheres de 35 a 44 anos, com 9 a 12 anos de estudo. Então eles criaram esse braço ali do programa, direcionado a mulheres, e em 2022 já liberou mais de 500 milhões de reais, né? Então, quando a gente fala de microcrédito, e do caso mais famoso, que é o do Crede Amigo, a gente está falando desse tipo de pacote para o pequeno empreendedor, que inclui algumas das barreiras mais conhecidas, que é o pequeno empreendedor às vezes não tem conta, ou às vezes ele não consegue, a liberação demora muito, ou ele não tem uma orientação empresarial, né? Você falou lá no início que às vezes a gestão, a falta de conhecimento de gestão é um fator que leva as pequenas empresas a não sobreviver. Então o microcrédito é uma linha muito orientada para o pequeno empreendedor, justamente por tentar não só oferecer o recurso, mas cobrir essas barreiras. E aí entra nessa lógica de educação financeira que a gente está falando aqui, que a gente vai continuar falando, então a gente deu algumas dicas, falou do caso mais famoso, a gente vai continuar falando disso porque é muito importante. Então vocês já sabem, se inscreve no canal, ativa o sininho e até semana que vem. Clica, clica aqui. Valeu gente!